As férias, acabou, olha a cara de luto de você, a cara de quem está enterrando as férias, tem que fazer bispo do sétimo dia e tudo, as férias acabou, não, dá uma angústia, dá uma angústia voltar, eu sei, dá uma angústia, o dia que você sai é só alegria, férias, você abraça até o professor que você nem gosta muito, uuuh, férias, ai desculpa, ai sai de férias, é uma loucura, ai quando volta, eu tinha um professor amigo meu, professor Carlos, ele não comemorava, não comemorava, era aquela loucura toda, os professores saiam naquela loucura e o Carlos saia aqui, na dele aqui, ele falou, Carlos, você não vai comemorar não Carlos, é férias, ele falou, eu não, eu sei que eu tenho que voltar, realista, está certo, porque é um ciclo, porque assim, gente, quando tem que voltar das feiras, para a criança é ruim, para a professora é péssimo, e para a mãe é uma delícia, e você percebe que tem diferença, a mãe quando ela vai deixar a primeira vez o filho dela na escola, o primeiro filho, as vezes o único filho vai deixar ainda, o capiroto kits, as vezes é um demon baby, as vezes está encubadinho ainda, não manifestou nada nele, só está lá, aí ela vai deixar, quando é o primeiro, nossa, a mãe fica, segurando o choro aqui, ai cuida, cuida bem do crente para mim, crente, crente, entra para o drento, catia, entra para o drento, está tudo bem, então ficou quieto, ele obedece a Kiber, ele viu o seu irmão, ai gente, que dor no coração, que dor, que doce, que aperto, que dor, eu juro, você quase fala, calma, calma, aqui não é um lar de adoção não, ele vai voltar para casa, você acha que a gente quer ficar com ele para nós? Deus, não, nós vamos devolver, aí depois de um tempo, passa a mãe e está falando assim, ai menina, eu lembro quando eu trouxe ele aqui, a primeira vez, ai que angústia no meu coração, que dor, que tristeza profunda, trazer, deixar ele na escola, você nem imagina a tristeza que eu sentia, a professora fala, lógico que eu imagino a tristeza que você sentia, quem sente hoje sou eu, a angústia hoje está animindo quando ele chega, você entende? Porque é um negócio muito doido esse negócio, da volta às aulas, a professora é sofrida para ela, não é fácil, e ela tenta se motivar, ela tenta, você sabe disso, ela tenta, nesse ano, fazer diferente, fazer diferente, vai voltar, ou antes de começar as aulas, uma já vai no Brás, já faz uma comprinha, já faz um estoquinho, já faz ali o bem-vindo de EVA, um bem-vindo, já fala, não, esse ano, estou motivada, vai na formação, ela vai mais por causa do coffee break, mas ela vai, ai chega na aula, chega na aula, vai ela aqui, coloca até jeans, coloca jeans, o salto, penteia o cabelo chique, vai aqui, não, esse ano vai ser diferente, não vou me estressar, entendeu? Eu sou dona, eu que controlo a situação, está esse ano aqui, chega firme na sala, vou preparar as atividades, esse ano vai ser um ano diferente, isso na segunda-feira, na quarta, ela já está de leg, e falando, senta! Parece que vem com o diabo no corpo das férias! E ela pensando, será que o carnaval falta muito? E já está pegando ela. com o diabo no corpo, e não tem muito tempo, não tem muito tempo, não tem muito tempo, não tem muito tempo, não tem muito tempo. Obrigado.